Olá, lindonas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E iniciando mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Hoje é sexta-feira por aqui e eu vou gravar um pouquinho da minha rotina pra vocês. Eu vou começar a preparar um almoço aqui pra gente. Eu tirei uma coxa sobre coxa pra fazer. Eu vou fazer também uma cabotiã com quiabo e eu vou gravar tudo pra vocês. Mas antes de ir pro vídeo, eu peço pra você se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Deixar seu like, me ajuda bastante na divulgação do canal e comentar também. Então bora pro vídeo! Eu vou começar a preparar meu almoço aqui e como eu falei pra vocês, eu vou fazer a coxa sobre coxa cozida, vou fazer quiabo e cabotiã. Eu gosto demais de cabotiã, gente. Já tem um bom tempo que a gente não compra o Dani principalmente. O Dani ama cabotiã com quiabo, então, nossa, muito bom! Então eu já vou começar a preparar aqui, vou descascar o alho agora, a cebola e vou gravando tudo pra vocês. Eu vou começar a preparar meu almoço aqui e vou gravar o almoço aqui e vou gravar o almoço aqui. Eu vou começar a preparar meu almoço aqui e vou gravar o almoço aqui. Música... Lindonas, eu já cortei o meu frango. Eu dei uma boa limpada nele aqui, tirei um pouco das peles e teve muita gente que me perguntou se eu não lavo o frango. É que eu não mostro essa parte, mas eu lavo sim, tá, gente? Eu lavo ele. É que eu nem posto essa parte pra vocês pro vídeo não ficar muito longo. Música... Aí eu encho um pouquinho de água assim. Aí depois que eu já lavei ele, eu coloco um pouquinho de vinagre de álcool aqui dentro e deixo agir por mais ou menos uns 5 minutinhos, tá? Música... Eu já vou triturar o meu alho aqui, gente, enquanto o frango já vai ficando de molho no vinagre, eu já aproveito pra triturar o alho, tá? Música... E vocês sabem que eu gosto bastante, né, desse triturador. Esse aqui ajuda demais, gente, facilita muito o dia a dia. Gente, olha que beleza. Quem inventou isso aqui, gente, tá de parabéns. Ajuda demais, demais mesmo. E olha como fica triturado o alho, tá vendo? Bem pequenininho, do jeito que eu gosto. Ajuda demais, gente, tá de parabéns. Gente, agora eu vou começar a temperar meu frango aqui. E não tem nenhum segredo, tá, gente? Até porque eu já mostrei aqui no canal como que eu faço o frango cozido, né? Mas eu vou mostrar aqui rapidinho novamente, tá? E como tá chegando bastante inscrito aqui no canal, eu vou mostrar novamente rapidinho, tá? Como que eu faço o meu frango. Eu vou colocar um pouquinho de alho, tá, gente? Mais ou menos uns três dentinhos de alho por aí. Vou colocar também um pouquinho de cebola. Vou colocar também o sabor a mim, que vocês sabem que eu gosto bastante, né? Então eu vou colocar aqui uma colherzinha assim. Agora eu vou mexer tudo, tá, gente? Eu mexo com as mãos mesmo. As minhas mãos tá lavadas. Eu gosto de mexer com a mão, gente, porque eu acho que o tempero pega mais, tá? Agora que eu já temperei ele, eu vou tampar aqui. Colocar um pouquinho de óleo. Vou colocar um pouquinho da minha cebola. Eu vou dar uma boa fritada na minha cebola. Deixar ela bem moreninha, sabe? Porque aí depois o frango fica bem coradinho. Gente, tá vendo? Eu já dei uma boa dourada na cebola. E aqui eu só coloquei a cebola, tá, gente? Não coloquei o alho. O alho eu coloquei aqui no frango já. Agora eu vou colocar o frango. Agora eu vou mexer ele. Gente, agora que eu já mexi o frango, eu não coloquei nenhum temperinho ainda, tá? Agora eu vou tampar e vou deixar cozinhar por mais ou menos 15, 20 minutinhos. Eu vou até mudar a chama dele aqui. Vou colocar nesse bocão grande pra agilizar. Agora eu vou começar a temperar meu arroz e meu feijão. Eu vou deixar aqui no arroz e meu feijão. Tchau. Tchau. Gente, olha o franguinho, que delícia que tá. Tá um cheirinho tão bom por aqui. Tá vendo que já secou praticamente toda a água? Agora eu vou terminar de temperar ele e vou colocar mais um pouquinho de água pra ele terminar de cozinhar, tá? E olha que delícia, tá vendo, gente? Ele vai ficando bem douradinho do jeito que eu gosto. Gente, agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Bem pouquinho mesmo. Vou colocar um pouquinho de colorau, só pra ajudar a dar mais uma corzinha nele. E vou colocar também, gente, um pouquinho de chimichurri, tá? Vocês sabem que eu gosto bastante e não pode faltar. Eu já provei um pouquinho do caldinho e o sal tá bom, tá? Então não vou colocar mais. Aí agora eu vou mexer tudo isso. Olha a crostinha aqui no fundo. Tá um cheirinho tão bom por aqui, gente. Nossa, eu amo o cheirinho de frango. Que delícia. Aí que a fome bate mesmo, né? Nossa, gente. Eu amo frango cozido, assado, frito. De tudo quanto é jeito, eu amo, gente. E olha, gente, como que fica, tá vendo? Bem bebeiradinho. Aí agora eu vou colocar mais um pouquinho de água, só pra ele terminar de cozinhar, tá? Tentinho assim, mais ou menos. E agora, vou mexer mais um pouquinho, né? Pra pegar bem o tempero. E agora eu vou tampar e deixar por mais ou menos uns 20 minutinhos, 30 minutinhos, tá? E agora eu vou deixar. Agora eu vou começar a preparar aqui a minha cabotiã, né? Com o quiabo. Coloquei a cebola. Agora eu vou pôr um pouquinho de alho. E eu gosto de fazer com gordura de porco. Que dá um saborzinho especial. Eu vou colocar a cabotiã agora. Vou colocar um pouquinho de água. Agora eu vou temperar ela. Vou colocar um pouquinho de colorau. Pra dar uma corzinha nela. Chimichurri. Um pouquinho de pimenta do reino. Vou colocar sabor a mim também. Vou mexer. Vou tampar. E vou deixar cozinhar por mais ou menos 10 minutinhos, tá gente? Gente, eu tenho uns maracujá aqui. Eu vou fazer um suco natural pra gente, tá? Eu gosto bastante de suco de maracujá. Eu vou cortar aqui pra tirar a polpa, tá? Gente, vocês gostam de suco de maracujá? Eu amo. Ainda mais natural assim. Nossa, tudo de bom. Gente, aqui eu coloquei um maracujá e meio, tá? A outra metade eu vou deixar pra colocar no suco quando ele estiver pronto. Já coloquei a polpa aqui no liquidificador. Vou colocar essa água aqui, ó. Que ela tá com gelo dentro. Então ela tá bem geladinha. Eu vou colocar também um pouquinho de açúcar. Porque o maracujá, ele é bem azedinho, né? Agora eu vou bater. Gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá a cabotiã. Tá vendo? Até desliguei um pouco o fogo aqui. E agora eu vou colocar o fiabo. Eu não gosto de colocar tudo junto, porque senão o fiabo fica desmanchando, sabe? Vou colocar o fiabo aqui. Vou mexer. Eu deixei 10 minutinhos, tá, gente? Acabou a tia não cozinhando. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de água. Pro fiabo cozinhar. Agora é só tampar e esperar mais uns 10 minutinhos. Gente, eu não sei vocês, mas eu amo coentro na comida, sabe? Eu só não coloco muito coentro direto, porque o Dani não gosta de coentro, gente. Vocês acreditam? Nossa, e é tão gostoso, tão cheiroso. Vou colocar um pouquinho aqui em cima do meu frango também. Eu amo coentro, gente. Vocês gostam de coentro? Já de salsinha eu não sou muito fã não, viu? Eu gosto mais do coentro mesmo. Agora sim a nossa abobrinha está pronta. Meninas, o almocinho já está finalizado e pensa no cheirinho maravilhoso. O feijãozinho ficou pronto, ó, que delícia. Tá bem temperadinho, muito gostoso. O arrozinho também, ó, fresquinho, soltinho. O frango, gente, sem comentários, olha. Que delícia. Tá um cheirinho tão bom. Aí eu finalizei com coentro por cima. Eu amo coentro na comida, gente. Eu amo. E olha que delícia que ficou, tá vendo? Hoje eu quis ele assim, ó, sem caldo. Quando eu quero com caldo, eu coloco mais um pouquinho de água, cozinhar por mais um pouquinho de tempo. Mas hoje eu quis ele assim, ó, sem caldo, tá vendo? Mais cozido, mais só que fritinho, tá vendo? Tá bem cozidinho, gente. Tá desmanchando ele, ó. Bem temperadinho. A nossa cabotinha com quiabo ficou assim, ó. Coloquei uns coentros aqui por cima. E que delícia, gente. Tá super cremosa também, do jeito que eu gosto. Bem delícia. Aí pra complementar, eu fiz uma saladinha de tomate. Gosto bastante, gente, de tomate. Aí eu fiz uma saladinha. E está prontinho o nosso almoço. Bem gostoso. Delícia, né? Tudo de bom, né, gente? Um almocinho fresquinho. Eu amo. E aí Tchau Meninas, montei uma mesinha aqui ó, bem simplesinha pra gente poder almoçar E como hoje tem muita panela, eu vou deixar ela no fogão mesmo, tá? Não vou ficar trazendo pra cá não E ó, fiz o suquinho de maracujá, natural Gente, pensa numa delícia que tá esse suco Que delícia Aí eu coloquei um pouquinho de polpa aqui por cima E ficou uma delícia Aí aqui tá o do Dani, ó Gente, eu amo suco de maracujá Eu amo, que delícia que fica E agora a gente vai almoçar E agora a gente vai almoçar Meninas, já terminamos de almoçar E olha o que tem pra mim aqui agora Muita louça pra lavar Muita louça mesmo Então eu já vou aproveitar Começar a lavar aqui O Dani vai secando pra mim E eu vou gravando tudo pra vocês Muita louça pra mim Muita louça 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 Tchau, tchau. 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 Temos um nenenzão deitado aqui na sala. E ela gosta de ficar aqui, gente, porque o ventilador tá ligado. E ela é muito calorenta. Aí ela fica deitada aqui, ó, que corre um ventinho nela. Né, bicho? Preguiça. Ai, que preguiça. Amanhã eu quero dar banho nela, gente. Aqui tá tudo precisando tomar banho. A Megona tá ali, ó, deitadinha também. E a Maia tá aqui. Aí amanhã eu quero dar banho nelas e vou gravar pra vocês. Pra vocês verem o escândalo que esse nenenzão faz. Gente do céu, parece que tá matando, sabe? Chora o banho inteirinho. Inteirinho ela chora. Mas depois que ela sai do banho ela fica toda feliz. Porque ela fica bem fresquinha, né? Mas durante o banho é uma choração. Uma choração. E resmunga, e chora, e resmunga. A Meg, ela não gosta de tomar banho, não. Só que ela fica quietinha, sabe? Durante o banho. Fica quietinha, não chora nem nada. Na verdade a Meg nunca chorou pra tomar banho. Aí vou editar esse vídeo pra vocês. Vou tomar um banhozinho, editar esse vídeo pra vocês. E aí depois que eu postar eu vou passear. Aí eu vou passear. Aí eu vou passear. Com elas. Gente, ama passear, viu? Amo. Ó a felicidade que fica, ó. Tá até subindo aqui em mim já. Aí depois a gente vai passear. Passear. Depois a gente vai passear, tá? Teve alguém que me perguntou na onde eu comprei esse porto utensílio. E eu comprei, gente, no aplicativo da Kamikado, tá? Lá tem. E se eu não me engano eu paguei R$59,90 ou R$49,90. Foi alguma coisa assim, tá? Lindonas, eu vim finalizar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu quis fazer um vídeo mais curto. Tanto que eu nem gravei muita coisa pra vocês, né? Gravei mais a parte do almoço. E eu vim aqui, gente, agradecer vocês pelos 30 mil aqui no canal. Eu estou muito feliz, gente. Eu jamais pensei em chegar tão rápido aos 30 mil inscritos aqui. Esse mês de fevereiro o meu canal cresceu assim muito, muito mesmo, sabe? Tá ganhando bastante inscrito, graças a Deus. Eu fico feliz que vocês estejam gostando do conteúdo aqui, né? E graças a Deus e a vocês eu consegui chegar, né? Aos 30 mil inscritos. Sou muito grata por ter cada um de vocês aqui, tá? E obrigado de coração. Eu até falei pro Dan que eu queria fazer um bolinho, sabe? Fazer algo aqui pra comemorar. Só que dessa semana pra cá cresceu tão rápido, gente, que não deu nem tempo de encomendar nada. Mas aí eu vou fazer o de 40 mil inscritos. Assim que tiver perto de chegar a 40 mil inscritos, eu já encomendo bolo, aquelas plaquinhas bonitinhas pra gente comemorar junto, tá? Mas é isso, lindona. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, comentar e compartilhar com as amigas. Até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus!